Na valente terra nordestina As matérias do Jovem Repórter Espírito Santo, reproduzidas nos jornais de todo o país, conseguem eletrizar a opinião pública do Sudeste, contrasteando no choque surrado de Antíteses, ao mestiço neraustênico do litoral, Euclides da Cunha contra Nina Rodrigues. Indo além do registro das observações de Curioso, as matérias do Espírito Santo empinam heróis e arrancam lágrimas, coando traços da vida social na Caatinga, os tipos humanos, a adversidade do meio natural, a passividade fatalista do sertanejo ante a recorrência da seca, a supersticiosidade, o preço pela poesia e pela música, o arcaísmo generalizado, as estradas a quebrar diariamente os caminhões. Em tudo ali, o gosto ainda forte do quinientismo, difundido pelo colonizador do primeiro instante, mumificado pelo isolamento secular, a que foi relegado o sertão do Nordeste, poucas décadas depois do seu devassamento. Tendência do tempo a não passar sem registro é a da ocupação dos postos de comando ou estratégicos da Força Policial da Bahia por militares do Exército. Em comum, naturalmente, a comprovação de terem se batido pela derrubada recente da República Velha, agora comissionados em patentes elevadas para o desempenho das novas missões do sertão. O primeiro-tenente João Félix de Sousa, um goiano, recebe os bordados de coronel e assume o comando geral da corporação, entregando o serviço de radiocomunicação, a ser disseminado por toda a área-alvo, por meio de aparelhos de ondas curtas, com sede em Jeremiuabo, ao capitão João Miguel da Silva, paraibano do Piancó. Mas embaixo, no plano do comando de forças volantes, surgem os nomes dos tenentes. Osório Cordeiro, um pernambucano, e Liberato de Carvalho, baiano de Serra Negra. Nenhum destes escapa ao olhar de Espírito Santo, formando-se entre todas as camaradagem que brota do sacrifício comum em meio hostil. As forças se espalham em comando localizados, com a missão de apoiar os colegas em serviço volante, tenentes a chefiá-las. Data dos escritos dessa ocasião, o exame mais pungente das vicitudes das forças policiais empregadas na caça ao bandido, as mal-afamadas forças volantes. Coberta agora por um olhar compassivo, no tocante abnegação que delas se exigia no voltear sem fim pela caatinga, e não somente o soldado encontra reconhecimento. A figura do estafeta da repartição dos correios, em ação na zona conflagrada e sob ameaça iminente de morte, nas mãos de cabras que não lhe toleravam, o leva e traz das mensagens costuradas dentro de punhos e golas do traje, merecia os elogios reproduzidos no Diário de Pernambuco, de 5 de janeiro de 1932. Um herói a mais na galeria sertaneja pintada por Espírito Santo, a quem o cangaço deve muito da posição saliente que assume na formação da mentalidade e do imaginário brasileiro da primeira metade da década de 1930. A despertar, anos à frente, o talento de um Portinari, de um Santa Rosa, de um Caibé, para não falar dos muitos títulos do chamado Romance Regional do Nordeste, na proa um Graciliano Ramos, um José Lins do Rego, um Jorge Amado. Esse mesmo 1931, sacudido logo em maio, com a fotografia de Lampião ocupando toda a capa da mais importante revista nacional do momento, A Noite Ilustrada, não fecharia sem mais duas ocorrências de realce. Em junho, a perfumaria Lopes, do Rio de Janeiro, fabricante de sabonetes de sucesso, e deixava a cabeça do bandoleiro a prêmio. Em agosto, também no Rio, ecoando o prêmio Tentador, Castro Barbosa grava na RCA, Vito, O Samba, Vou Pegar Lampião, de J. Tomás. E os dois nomes de maior evidência na cena musical brasileira, pincelam de irreverência o quadro de alarme que só fazia ampliar-se. Adeus Amélia, vou decidir minha sorte. Eu vou pro Norte, vou pegar o Lampião. Adeus Amélia, vou decidir minha sorte. Se eu vou pro Norte, vou pegar o Lampião. 50 contos não fazem mal a ninguém. Vamos ver se esse malandro, desta vez, vem ou não vem. 50 contos não fazem mal a ninguém. Vamos ver se este malandro, desta vez, vem ou não vem. Não quero nada, nem revólver, nem canhão. Vou pegá-lo a cabeçada, ponta-pé e bofetão. Não quero nada, nem revólver, nem canhão. Vou pegar la cabeçada, ponta-pé e bofetão. Não sou criança, ele vai virar estopa. Vou acabar com essa lambança, Lampião pra minha sopa. Não sou criança, ele vai virar estopa. Vou acabar com esta lavanda, lampeão na minha sombra Por esse tempo, o cangaceiro era visto na Serra da Borracha À frente de 35 homens e 10 mulheres Como revela o chefe de polícia Espírito Santo Adijando em volta do velha culto do raso da Catarina Onde se refazia nos braços de Maria de Déia Desfrutando de conforto relativo O povo dos arredores mal dava desse à vontade Pela boca dos poetas dali mesmo Bem aceitos no convívio da cabroeira No raso da Catarina só vai quem tem coração Vem gente de muito longe visitar o capitão No coito de lampião, no raso da Catarina Ninguém se queixa de nada no ronco da concertina Quando o rancho começava a assemelhar O nascedor do arraial do Belo Monte, de Canudos De Antônio Conselheiro Nos mais de 100 abrigos de palha Erguidos pelos cangaceiros O raso da Catarina é finalmente devassado por uma força volante Não sem que os militares do exército Estudassem previamente a área ponto a ponto Sob a batuta do tenente Manuel Sampaio Estudo de Estado Maior Que se vê destronado pelo empirismo dos pernambucanos De Floresta e de Vila Bela A povoação de Nazaré comparecendo com grande parte do efetivo Entre os homens nascidos e criados no mesmo pasto de Virgulino A sentença corria de boca em boca Se ele entrou, nós entramos também Esquecidos de que o cangaceiro tivera a humildade de cercar-se previamente dos nativos da terra Ouvindo-os sob aguadas ocultas Travessias de risco E animais bravios Pelas dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e trinta e um Que não se perca a data histórica Exausta, faminta e sedenta A volante do tenente Osório Cordeiro Trinta e quatro homens divididos em três pelotões Está às vistas o abarracamento da cabroeira Há mulheres Risos agudos Cantoria Quando já sargento Euclides Flor e João Cavalcante Completavam o cerco Disparo acidental dado por um recruta alerta os cangaceiros Que correm em toda direção Não deixa de haver combate rápido Nem as descomposturas de estilo A presa é vasta Mas de valor ínfimo Salvo pelas ancoretas de água Três cavalos, munição, farinha, roupas, alpercatas Chapéu de couro Perfumes Adereços Água Reporta Espírito Santo E mais Vestidos de seda Lenços Chales Meias de seda Pó de arroz Pentes Tesouras Sutaxes Linhas Agulhas Muitas mulheres As Muitas mulheres Et например Marguerris Suf R Lor